E aí gente, HackerMena aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Graphenex, que é uma ferramenta de hardening de Linux. E o que significa hardening? Hardening é você configurar o sistema para ser o mais seguro possível. E nesse caso ele vai fazer isso aí automaticamente. Então ele tem vários comandos pré-prontos para você proteger melhor o seu Linux. Em outro vídeo a gente vai ver hardening de Windows. Por enquanto a gente não vai fazer, mas no futuro a gente vai fazer também hardening de Windows. Para baixar o Graphenex, você pode ou baixar pelo próprio site, ou você pode fazer isso daqui, pip install graphenex. Ou python3-pip install graphenex. Então é só você copiar isso daqui, pôr aqui na charlinha de comando e vai instalar. É basicamente isso. Eu, quando eu instalei, eu só apertei install graphenex. Mas você pode dar da forma que tá lá no site. Depois disso, depois de baixado, é só você escrever aqui graphenex com o X maiúsculo e vai ser executado. Enfim, o Graphenex ele é bem fácil de mexer na versão web. Então a gente vai ficar mais com a versão web. Deixa eu apertar menos H aqui. A gente vai usar mais a função web. Comandos dele. Dá pra ver aqui que é essa versão web e help e open. Mas a gente vai só executar o Graphenex aí. Então, grafenex... Deixa eu dar um curtir aqui e fazer alguma coisa. Aí. Então, dá pra ver aí. O que dá pra fazer, eu vou apertar menos W. Por que menos W? Porque menos W é abrir um host, né? Pra eu entrar no... Tipo, eu construí um site. Então, eu vou copiar isso daqui. Ctrl C. Vou vir aqui na minha página. Localhost.8080. É só escrever igualzinho que tá aí. Então, por que? Porque isso daqui a gente abriu... Como se fosse um site, né? A gente tá usando os contornos, como se fosse o servidor. Pra abrir um site pra gente fazer... Usar a ferramenta, né? Pra gente usar no browser. Aqui eu acho que eu tenho que tirar o meu... Meu coisa. Não, não pego. Não posso usar... Por algum motivo, se eu usar o... É, não tem como eu usar o... O BPN enquanto eu tô usando o Graphenex. E aqui tá falando uma senha. Essa senha vai tá aqui. Então, só eu tô vir aqui. Ctrl C. Copiar. Verificar. Não salvar. E tá aí. Esse é o... O Graphenex. É... Por exemplo, pra eu executar um comando aqui... Por exemplo, eu clico aqui nessa setinha. E vai... Aqui vai tá o comando... Que vai fazer isso daí pegar, né? Então, é só eu clicar aqui em Run. E vai executar no meu Linux. Eu posso vir aqui, ó. Executar de novo Run. E basicamente... Fez o negócio de proteção. Nesse caso aqui é uma proteção de password. Permissão de logout. Permissão de senhas. Não, de permissão... É, permissão de arquivos. Então, basicamente o que ele tem aqui são comandos pré-prontos, né? Você poderia pegar esse comando e executar direto no terminal. Mas aqui eu tô pegando comandos pré-prontos. E executando aqui no site. E tem vários outros aqui, ó. Tem proteção de rede. Proteção de serviços. Kernel. E desarquivos de sistema. Então... Esse daqui de rede, ele não vai pegar automaticamente aqui. Ele vai falar que eu preciso de permissão sudo pra rodar. Então, o que eu vou ter que fazer? Pra esses daqui, eu consigo executar aqui no próprio browser. Mas vamos supor que eu quero executar esses de rede. Eu vou ter que vir aqui, por exemplo, desabilitar roteamento de IP. Que vai te proteger de certa forma. Eu vou copiar isso daqui. Eu vou abrir outra tela aqui do Ubuntu. Abrir outra tela do Ubuntu. E aqui eu vou... É... Aqui... Eu vou executar isso daí. Mas primeiro eu vou apertar sudoçu. Pôr minha senha. Dá um clear. E eu vou executar esse comando que eu copiei. Então eu copiei o comando do Linux que tá lá no site. E executar ele aqui. E basicamente é isso. Então não tá mais habilitando o sorte de IP. Roteamento de IP agora no Linux. Então esses daqui que precisa de estudo, você não vai conseguir rodar aqui. Não existe tanta forma de fazer isso. Então você só vem aqui e copia. Então por exemplo, ignorar o protocolo ISMP. ICMP. Você vem aqui. Copia. Tira aquela parte do asterístico. E pronto. E aí você faz todos os que você deseja, né? Você pode pôr todos aqui. E também aqui o de serviços. Esse aqui eu acho que vai automático. Esse aqui não vai precisar de sudo. Esse aqui não precisa de sudo. E também aqui também não precisa de sudo. Enfim, tudo daqui vai proteger seu Linux. De certa forma. Vai configurar. Aqui vai precisar. Que é o de kernel, né? Então, restringir o acesso ao log do kernel. Então vem aqui e copia daqui. E pronto. Simples. Não é difícil. Esse Execution Shield. Vem aqui. Então, é bem fácil, gente. Não é complicado. E já executa, né? Então, esses daqui são os únicos que você vai ter que fazer no próprio Linux, né? E vocês viram que pra eu entrar nesse modo do Linux, eu escrevi isso do sul. Que aí você tem o modo de administrador, né? O modo root. Então, pra executar esse comando, você vai ter que usar o modo root. Por isso que o aplicativo, aqui, a ferramenta, ele não vai permitir que você rode no próprio browser. Porque você precisa de... Não tem como executar em modo root essa aplicação aqui. Então, de novo, mais um. Pra randomizar a memória do kernel. Enfim. Tudo aqui vai te proteger. É simples. Só fazer aqui o que eu fiz. Que vai proteger. A proteção aqui, ó. Vai precisar também. Link Protection. E aqui, outros também. Enfim. É basicamente isso. Desabilitar o acesso a SSH. Então, você vem aqui, copia. São só comandos pré-prontos. Só escreve, tiraria o asterisco. Acabou. É basicamente isso. Esse é o Graphenex. Bem simples de mexer. Bem útil. Você consegue rodar aqui de uma plataforma bem bonita. Dá pra ver que eu tô usando o Linux dentro do Windows, né? Dá pra ver o computador e tal. Enfim. É bem útil pra você... Vou até adicionar modos aqui. Você pode adicionar modos, por exemplo, pro seu comando de Harding. E você pôr mais comandos de Harding aqui. Então, você poderia, por exemplo, pegar... Vem aqui, ó. Linux Harding Comandos. GitHub. Você poderia vir aqui e pegar comandos de Harding práticos, né? E você mesmo colocar dentro do Graphenex pra você ter os pulandos prontinhos. Aí você põe no pendrive e sempre quando você for ter uma máquina Linux diferente, você usa esses comandos de Harding pra proteger, né? Então, toda vez que você achar novos comandos de Harding que você conhece, você põe aqui e você consegue ficar com vários. Então, é... Só você vir aqui e adicionar módulo. Vamos pro que eu quero adicionar um comandos de Harding. Vamos ver se tem alguma aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui um mais simples. Um site mais simples. Linux Harding Checklist. Logon Acess. Eu poderia pegar isso aqui e copiar. Vem aqui no Graphenex. Então, eu nem lembro o que era. Logon Acess. Então, vou colocar aqui Logon Acess. A descrição pra acesso de login. Restrição. E aí, ADD, né? Eu vou colocar um file system. Outros. Precisa de root, né? Ah, precisa de root. É, aí tem isso. Precisa de root pra fazer isso. Enfim. É basicamente isso daí. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo. Não dá pra dizer. Até mais. Então, só usa esses comandos de Harding pra... Proteger mais seu Linux. Mas você pode adicionar mais pra... Pra ter mais... Tem mais coisa, né? No caso. Pra... Pra usar. Então é isso. Até o próximo vídeo.